O que é o Brasil e o mundo? O nosso canal da cidade de Santa Bárbara do Oeste é a TV SB Notícias. Olha aí, hoje dois patinhos na lagoa, hein? Dia 22, quarta-feira de cinzas. Tudo de bom pra você. E aí, como é que tá, hein? Você voltou bem aí no feriadão de carnaval? Que maravilha, hein? Tem muita gente que ainda não restabeleceu aí as energias. Na verdade, vão voltar após o almoço. Olha, as agências bancárias aqui de Santa Bárbara do Oeste abrem o meio-dia desta quarta-feira. Comércio normal, é isso. Lotéricas também normal. E é isso aí, vamos trabalhar, né? Dizem que o ano começa só depois do carnaval, né? Olha aí, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Compartilhem, é isso. Clique aqui no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje aqui do nosso jornal. Partilhem também indicando aí reportagens aqui pra nossa redação através do nosso WhatsApp. É o WhatsApp do povo, que é o 997-8244-26. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha aí, Brasil. Atenção, cidade Piracicaba. Duas mulheres em duas pessoas foram localizadas, encontradas mortas dentro de uma residência. Junto com essas duas pessoas, sabe o que tinha lá também? É, essas duas pessoas foram encontradas pela tia. Tinha um bebê. É isso mesmo. O bebê, nada aconteceu, passa bem, mas duas pessoas executadas numa casa que agora a Polícia Civil vai investigar. A casa foi localizada toda com sangue, né? Olha só, olha aí, a situação dessa residência que foi localizada com essas duas pessoas mortas. A polícia agora vai ver, vai tentar montar aí o quebra-cabeça pra ver se tem algum tipo de ligação com desavença, né? Familiar, se tem algum tipo de outro envolvimento. Olha, cápsulas de uma arma foram localizadas no local. Olha aí, gente, que absurdo, hein? Que situação foi essa, hein? É, aí você pergunta, né? Onde que nós vamos parar com tanta insegurança essa criminalidade que você vê que parece que não tem fim mais, né? As forças de segurança precisam dar um jeito. Pessoal hoje, infelizmente, veja aí, certamente algumas câmeras de segurança, né? O pessoal vai estar vendo aí pra ver se localiza a pessoa que fez isso com essas outras duas vítimas aí fatais, né? E o bebê foi encaminhado para a UPA, lá de Piracicaba, e passa bem, como eu bem disse aqui também, né? Olha, região do litoral norte, hein? Um susto e fatalidade. Lamentado, né? Foi em Ubatuba, né? Ubatuba e outras cidades também, lá do litoral norte. O perigo, né? Do temporal que aconteceu neste último final de semana, que deixou aí praticamente... São 35 pessoas só em São Sebastião, né? Em São Sebastião. Veja aí, olha, situação alarmante. Agora as equipes de resgate continuam, inclusive nesta semana, por busca de sobreviventes após esse forte temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no fim de semana. Eu disse aqui 35 lá, nessa cidade, que eu bem disse, em São Sebastião e Ubatuba, mas no total aqui são 36, é isso? Ah, é? Ah, tá. Olha, então, são ao menos 36 pessoas que morreram e 560 que tiveram de sair de casa, estão desabrigados e desalojados. Olha aí, além das mortes, ao menos 40 pessoas desaparecidas. Em São Sebastião, a forte chuva afetou e deixou a população assustada, né, gente? Olha aí, a helicóptero tiveram que socorrer as vítimas. Foi aí um momento assustador, realmente, para toda essa população dessa região aí. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Ex, vamos falar de coisa boa, né, gente? É quarta-feira de cinzas, amanhã, quinta-feira, nós temos aí a novena desatadora dos nós, aqui na Casa de Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. E veja só que bonito, né, que esse grupo de voluntários, como eles acolhem as crianças, os pais e as crianças, né, os seus filhos que vão participar da novena. Você pode ir lá e levar seu filho e ficar tranquilo. Por quê? E olha o trabalho desse lado, né, os filhos, os filhos lá na Casa de Maria e as crianças ficam com as meninas, né, com as voluntárias lá, com as ações recreativas, né? Louvando a Deus, louvando ao Senhor. Olha que bonito, tá? Olha aí. As crianças também participam e isso é muito bonito, tá? Então, amanhã, quinta-feira, sete e meia da noite, tem a tarde também, né, das três horas, mas às sete e meia da noite também, a novena desatadora dos nós. Um abraço ao Padre Aguinaldo da Casa de Maria, a Sandrinha, o Rogério, a Márcia, todos vocês, tudo de bom. Felicidade, saúde e paz, né? Isso aí. E uma ótima quarta-feira de cinzas para todos vocês aí. Meu povo, obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado aí mesmo pela sua audiência. Conte conosco, tem reportagens, sugestões do seu bairro, da sua rua. 997-8244-26 é o nosso jornal, sempre compacto com a informação direta para você. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri